E aí, era esse o próximo assunto que eu queria entrar, porque já tiveram pessoas perguntando aqui no chat, eu até perguntei para isso também sobre eles, mas era se você acreditava realmente que a companhia comprar patrimônio positivo, após esses anos de patrimônio negativo, se você acreditaria que eles poderiam virar aí uma boa pagadora de dividendos, se você poderia comentar sobre essa nova fase da Taurus em gerar valor para os acionistas. Olha, eu acho que no andar da carruagem, na forte geração de caixa que eles estão tendo, enfim, estão sendo super bem exitosos em ilusir a sua dívida, enfim, isso é uma questão muito importante depois do hiperfilamento, né, de novo, precisa tornar esse saldo no PL positivo para que eles consigam pagar aí dividendos para os acionistas, né, mas a gente acredita que sim, mas é coisa para o ano que vem, né, precisa ter um pouquinho mais de paciência, de repente, no segundo semestre do ano que vem, isso acaba sendo possível.